Colégio Evangelico Camariel, o futuro do Brasil em boas mãos. Olá galera, bom dia galera do pré-escolar, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma aula de Sociedade. Sociedade. Hoje nós vamos estar falando sobre a nossa casa, o nosso abrigo, o nosso lar, que é onde nós moramos. Para mim, na minha opinião, é o melhor lugar do mundo, é a minha casa, eu amo estar na minha casa. Então, como nós sabemos, existem vários tipos de moradias, vários tipos de casa. Existem casas feitas de blocos, existem casas feitas de madeiras e existem casas feitas de gelo. Por exemplo, lá no Polo Norte, tem o iglu, que é uma casa feita toda de cheiro, né? Mas isso aí é assunto para outro dia. Vamos falar sobre a nossa casa. Como é a sua casa? Como é? Vou dizer para vocês já já como é a minha casa. A casa de vocês é grande, é pequena, é alta, é baixa, tem muitos cômodos, tem pouquinhos cômodos? Não importa. O importante é a gente ser feliz no lugar onde a gente vive. A minha casa, ela é grande, graças a Deus. Eu amo a minha casa. Super confortável, ela é alta também. E vocês podem estar me mandando algumas coisas, mostrando como é a casa de vocês. Vocês podem desenhar a casa de vocês e me mandar uma foto para que eu possa estar vendo como é o lar de vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer uma atividade hoje. Na realidade, nós vamos fazer duas atividades falando sobre a casa. Mas antes disso, eu quero citar um poema que está aqui, que diz Nossa casa é nosso abrigo, que é onde a gente mora, né? Passa a maior parte do tempo é lá. Minha casinha é alegre e perfumada. No jardim há muitas flores. Os pássaros sempre vêm para contar os seus amores. É um poema falando sobre a casa, né? Sobre o lugar onde nós sempre queremos estar e voltar. Então, vamos passar para a nossa atividade, para que vocês possam estar vendo o que é para fazer aqui no livro, tá bom? A nossa atividade está na página 301 e na página 302. Então, vamos passar para o livro. Então, meus amores, aqui está a nossa tarefa. Nós temos aqui vários tipos de casa. Tem casa de andares, que nós chamamos de apartamento. Tem uma casinha menor, tem uma casinha menor. Tem um sobradinho, que é dois andares. E por aí vai. Pinte o passarinho e ligue-o a todas as portas que estão abertas. Vocês vão ligar ele para as casinhas que estão com a porta aberta. Essa é a nossa tarefa da página 301. Vamos passar para a nossa próxima tarefa da página 302. Diz assim, Mariana e Joca moravam em uma casa. Agora, eles se mudaram para um prédio de apartamentos. Com o lápis de cor, contorne o prédio, a porta e as janelas, seguindo as direções da seta, tá bom? Com o lápis de cor, vocês vão seguir as direções da seta. É que vocês possam estar tirando fotos ou fazendo vídeos para que a Tia Cida possa ver se a atividade está correta. Combinado? Então, meus amores, essa era a nossa aula de hoje. E eu acredito que muito em breve nós estaremos aqui de volta. Nós falamos sobre a casa. Eu acredito que é um dos melhores lugares de vocês. Sempre querem voltar para casa, né? Quando nós estamos aqui, eu quero ir para a minha casa. Porque lá é muito legal. E que Deus possa estar abençoando vocês. Continuem se cuidando. Eu acredito que está mais perto do que nunca da gente voltar para a nossa escola. Para que assim a gente possa estar interagindo juntos, tá bom? Então, eu estou com muita saudade. Se cuidem e um grande beijo. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque pinico não tinha ninho. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha teto. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha teto, não tinha teto. Ninguém podia entrar nela, não tinha teto. Ninguém podia entrar nela, não tinha teto. Ninguém podia entrar nela, não tinha teto.